A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega No momento em que eu queria ver O segundo que antecede um beijo, uma palavra que destrói o amor Quando a lenda estava inteiro, um instante que desmoronou Palavras suras de um toque e tudo E tudo muda, a cruz vai no mundo A um segundo, tudo estava em paz Cuide bem do seu amor, seja quem for Cuide bem do seu amor, seja quem for E a cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno Passa devagar Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar Cuide bem do seu amor, seja quem for 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 Palavras duras, em voz divina dor E tudo muda, a Deus vem o mundo Há um segundo, tudo está em paz Cuide bem do seu amor Seja quem for Cuide bem do seu amor Seja quem for Cuide bem Cuide bem do seu amor Cuide bem Cuide bem do seu amor Cuide bem do seu amor Cuide bem do seu amor